Bora lá então, hein, pessoal? Mais um vídeo aqui, né, de DBD. No vídeo de hoje, galera, nós vamos fazer novamente uma gameplayzinha com o nosso querido Dread, cara. Esse killer aqui que a NetEase portou do PC para o mobile e o port está perfeito. Os controles estão excelentes, não está ocorrendo lag, está tinhando. E na minha opinião, o Dread, aqui na versão mobile, ele é Tier A, beleza? Eu sei que na versão de PC, pelo que eu vi, ele é Tier B, né? A galera não curte muito ele. Porém, na minha opinião, ele é Tier A, cara, porque ele tem teleporte para patrulhar os geradores rapidamente. Tem teleporte durante a chase e tem o Nightfall ainda, que fica tudo escuro. Então, ele tem três poderes, cara. O boneco é muito sem vergonha, muito sem vergonha mesmo. Então, na minha opinião aqui, no mobile, ele é Tier A. Eu adorei a gameplay dele, galera. É uma das melhores gameplays que eu já vi, cara. A NetEase mandou muito, 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 muito bem, cara. Portando ele do PC para o mobile. Então, bora lá, pessoal. Destruir com a draguinha novamente. Caramba, eu fiz uma live aqui no YouTube, pessoal, jogando de Dread, tipo, por duas horas. Cara, peguei uns timinhos já em rocheiro e ainda assim eu consegui ganhar, cara. Acredita? Puta merda, o killerzinho tá muito legal de se jogar. Esse mapinha aqui tem um pouquinho armário, quer dizer... É, foi a verdade que tem armário nos locais certos, né? Então tá, tranquilo. É nóis. Dá um teleportezinho. Pra já ir carregando Nightfall. Ó, tem um cara aqui, ó. Salve, Bonifeng. Beleza. Gastou a cheque, ó, excelente. Isso que eu queria. Negócio do Dread é os caras gastarem a cheque, velho. Gastarem a cheque, gastarem os palhos, né? Ela pulou mesmo. E ainda é um cara que tava machucado ainda. Excelente, excelente Slug. Nossa, esqueci de colocar o gancho do Tormento nela. Nossa, ativou o Nightfall. Correi aqui pra dar um pop, que tem um cara terminando já, hein? Vamos pro gancho agora, fengizinho. O cara já relou no meu gerador. Tá ok. Salve, Claudete. Aqui é só pular com bambus, ou que ela já vai morrer. Vai ter DH? Ah, tem bambus, ô filho. Não tem como você pular a janelinha. Cara, a gameplay dele tá muito satisfatória, pessoal. Muito satisfatória. Tipo, tá dando uns drops de frame aqui pra mim, porque eu tô gravando, né? Gravar exige muito do... Oxi, tinha um cara fazendo um negócio na minha cara. Ah, você tá me zoando. Esse lazarenho tava aqui. Nem vi, mano. Os caras estão ousados, hein? Os caras estão ousados, velho. Estão todos ousados, cara. Tudo ousado. Caralho, piada péssima. Tinha um cara aqui, ó. Ele veio aqui e fechou os armários tudo. Olha que lazarento, velho. O cara passou e fechou todos os armários. Fechou todos os armários da Sheck. É um morfioso. Aí eu não consigo dar TP, né, irmão? Quer dizer, eu consigo, né? Eu vou ter que destrancar o armário, né? Olha lixo isso daí. Cara, tinker nele fica muito bom. Muito, muito, muito bom. Ah, colocou mino explosivo. Tipo, fica absurdamente bom, cara. Popzinho, então, nem se fala. Chamadinho do mar? Nossa, irmão. Combuzinho brabo. Ô, porra. Ué. Lagou meu jogo. Lagou. Voltou. Caralho, velho. O servidor congelou. Você quer cair. Caramba, mano. O servidor congelou do nada. Porra, cara. Porra, é essa, cara? Oi. Beleza, ela não pulou ali Ela pulou aqui, então ela jogou mal pra caramba Aqui dá pra dar TP Mais, deu pra dar o hit O girador tá pitando lá já Vou colocar ela no gancho rapidamente e vou dar um TP lá já Hum, não deu tempo Tinha dois ali Pensei que era um só Era dois lazarentos Só correr reto, né? Tô no Nightfall mesmo Acabou o Nightfall, é Bem, a partida ela tá, tipo, perfeita, né? Praticamente Os caras estão aqui nesse gê, hein? Caralho, tinha um cara aqui? Jurava que tinha um lazarento ali, velho Ó, esse girador aqui tá avançado, hein? Deixa eu dar mais um teleporte pra ativar o Nightfall É aqui, Claudete Mais 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 Vou colocar esse armário. É, eu sabia que ia ter gente aqui. Era bem óbvio já, né? Era bem óbvio. Pegou a bala rapidão. Enganchar ela e dar um pop naquele gerador ali. Não sei se vai dar tempo, né? Espero que dê. Tipo, pra mim ter uma partida mais tranquila era só eu ter tonelado alguém, né? Só que eu não... Eu não... Eu não quis fazer isso. Ela viu dando a volta. Cara, ele é um killer muito completo, velho. Esse dread. Eu recomendo, viu? Quando ele chegar no global, pode comprar, cara. Sem medo. Muito, muito, muito legal de se jogar. Forte. Pelo menos que no mobile eu achei ele forte, né? Pulou. Vem aqui, Bonifang. Ela jogou o pallet. Poxa, ela tá aqui ainda? Nossa, ela tá aqui ainda, velho. Será que ela já tinha vazado? A lazarenta tá aqui pulando o pallet. Foda que eu não tenho barbecue, né? No dread. Ah! Uh! 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 Aranjo! Ô, louco, mas que porra é essa? A Red Spawn não embada o pé da Claudete, parece? Morfiosa. Porém, tá aí, pessoal. Gameplayzinha aí de Dredd, ó. Partida perfeita, né? Se eu quisesse ganhar antes, eu poderia ter ganho. Só que eu optei por fazer, tipo, uma partida perfeita, né? Um gancho para cada. Só faltou o gancho da Claudete pra matar ela, né? Porém, é um killer excelente, pessoal. Até no Random Field, que é aquele mapa lixo, você consegue jogar bem com a Draga. Porque como tem armários nos locais certos, né? Puta merda, é perfeita. Então é nóis, pessoal. Killerzinho incrível, forte demais, na minha opinião. É tirar. Fui.